Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Ateliê. Chegamos à nossa quarta videoaula e última do especial de placas com pintura decorativa. Eu espero que vocês tenham aproveitado todo o conteúdo disponibilizado pra vocês aqui de forma gratuita logo no início de 2021. Eu acredito que fazer esse especial foi muito importante pra mim, porque eu pude trazer pra vocês diversos projetos com técnicas simples, fáceis e rápidas de fazer e, acima de tudo, vendáveis. Quem, de repente, começou no artesanato agora, quer ter algumas peças à pronta entrega, quer trabalhar com peças mais simples, é só conferir as videoaulas aqui desse especial. De repente, você chegou aqui agora, não conferiu as outras três videoaulas, eu vou colocar o link aqui no card. E hoje, eu trouxe um projeto que aqui no meu ateliê faz o maior sucesso, que é técnica com nó de madeira. Trouxe uma peça utilitária, um porta-chaves, e espero que vocês gostem. Lembrando que todos os materiais que eu utilizo na videoaula, eu coloco aqui no próprio vídeo, eu mostro pra vocês... E também coloco em forma de lista, pra ficar mais fácil, lá no meu grupo fechado do Facebook, chamado Clube Espalhe Cores Artesanato By Pan Ateliê. Se você não faz parte desse grupo, quer saber mais sobre ele, é só clicar no link que eu vou colocar aqui no card. E o link pra solicitar a sua entrada aparecerá aqui na descrição do vídeo. Vou mostrar bem rapidinho a peça. Então, olhem só, uma placa simples, como essa, se transformou em uma peça utilitária, cheia de detalhes. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se você gostou desse especial, e bora conferir o passo a passo. Aqui eu já trouxe a placa adiantada, essa minha placa aqui é uma placa lisa. Ela mede 20 por 20, e ela já tá preparada e com o fundo. No fundo, eu trabalhei com o tom castanho, eu apliquei aí umas duas de mãos. Depois, o que eu fiz? Eu medi ripas de 5 em 5 centímetros e risquei com um lápis e uma régua. E já dei uma leve apagadinha. Por quê? Como eu vou simular as ripas com um nó de madeira, eu gosto de fazer essa divisão antes de começar com a próxima etapa. E essa técnica aqui, ela pode ser feita com diversas cores. Vai aí do gosto de vocês. Eu vou trabalhar com tons de marrom, castanho, pra lembrar realmente uma madeira. Mas quem quiser fazer técnicas aí pra lembrar aquela madeira de demolição, um pouco mais colorida, desgastada, que tem aquele efeito de tinta sobre tinta, fiquem à vontade. Eu sei que aqui no canal, essa daqui vai ser a primeira videoaula que eu vou trazer com esse tipo de técnica. E espero que vocês gostem. Vamos lá, então. Depois de fazer tudo isso, eu vou trabalhar com um pincel de cerdas naturais. Esse aqui, gente, não tem mais nem numeração, mas eu acho que ele é numeração 18. Eu vou colocar aqui também o meu godê e vou trabalhar com o gel envelhecedor tabaco. Ele é um tom mais escuro. E aí, vocês façam os testes de vocês. Se você quiser utilizar um gel envelhecedor com marrom mais avermelhado ou mais escuro, tenham sempre algumas plaquinhas pra vocês fazerem testes. Eu sempre gosto de agitar o produto antes. Vou colocar aqui no godê. Vou colocar até bastante, porque como eu não vou trabalhar com água, qualquer coisa eu devolvo ele pro potinho. E aí, eu tô com um papelão aqui por baixo, eu vou virar meu papelão, porque às vezes eu posso fazer uma lambancinha. Como eu vou fazer as ripas na vertical, eu vou trabalhar com o carimbo texturizador de nó de madeira nessa posição. Então, aqui, deixa eu achar onde eu coloquei o meu carimbo. Olha, eu sempre gosto de deixar o carimbo guardadinho em saquinhos. Já mostrei como eu faço esses meus cuidados com os carimbos aqui no canal. Vou colocar o vídeo explicativo sobre isso aqui no card. Ó, esse meu carimbo, ele é de tamanho médio, se eu não me engano. Então, explicando aqui pra vocês de uma forma bem detalhada, o carimbo, nó de madeira, ele tem uma partezinha menor e uma parte maior. Por quê? Ele tem que formar aquele nó. E como isso acontece na peça? Quando você trabalha com ele fazendo este movimento. Então, você faz uma onda, ó. Ó, estampei aqui, levanto, estampei aqui e levanto. O que eu sugiro que vocês façam? Testem antes de vir pra uma peça que vocês queiram fazer pra venda ou sob encomenda. É muito legal vocês terem algumas plaquinhas aí de teste. Porque a mão, ela precisa também se adaptar ao movimento desse carimbo. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com o meu gel. Eu vou aplicar aqui por ripas. Espalho bem. Uma quantidade bem generosa aí de produto. Ó, só assim, riscado também já fica bem bonito. E aí, eu venho com o carimbo, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo, então. E vou fazendo esse movimento. Vamos supor que eu não tenha gostado. Eu volto e estico o gel novamente. Ó, estiquei bem. A mão tem que tá bem levinha. Ó, vou fazer mais uma vez pra vocês verem aqui, ó. Estiquei de novo. Venho sempre com a ponta menor, ó. Tá? Ó, assim tá ótimo. Aí, eu vou repetir esse processo aqui nas outras ripas. Claro, pessoal, que depois eu vou precisar riscar de novo as minhas ripas. Mas eu fiz aqui pra eu ver mais ou menos como que eu vou precisar fazer esses nós. Pra não passar produto na peça toda de uma vez. Eu faço assim por partes. E aí, prontinho. Nenhum lado vai ficar igual o outro. E é isso que dá um charme a mais na peça de vocês. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar secar naturalmente. Eu já tô com um paninho úmido. Ó, eu já vou limpando aqui o meu carimbo também. Pra poder utilizá-lo em outros projetos. Depois eu faço a limpezinha dele na minha área de serviço. Aqui, quem quiser acelerar com o secador ou um soprador pode. Eu gosto de deixar o gel secar naturalmente pra depois fazer as próximas etapas. O que sobrou aqui no meu godê, como eu não utilizei água nesse processo, eu posso muito bem pegar e devolver pro meu potinho sem problema algum. Agora, se você misturar a sua tinta com água, eu não aconselho fazer isso não. Porque pode estragar a sua tinta ou o seu gel. Secando aqui, eu vou continuar aqui com a etapa de desgaste e o sombreado. E após a secagem do gel envelhecedor, o Etume Colors, a peça ficou assim. Ela fica com acabamento brilhante mesmo, por conta do gel. Então, pra dar um efeito mais desgastado aqui, eu vou trabalhar com uma lixa de gramatura 400 e vou lixar a placa. Depois de lixar, notem que não fica tão brilhante mais aqui o efeito do gel. Agora, eu vou trabalhar com uma régua e vou fazer as ripas pra que eu consiga fazer o sombreado aqui na minha placa, imitando um falso ripado. Como a minha placa, ela mede 20 por 20, eu vou fazer ripas de 5 centímetros. E aí, não tem segredo, né? É só trabalhar com uma régua e um lápis. Depois de fazer as marcações, eu vou fazer o sombreado e pra isso eu vou precisar de água. Um pincel angular grande. Eu vou trabalhar aqui com o meu pincel da Keramik de numeração 16. Já vou colocar de molho na água um pouquinho pra ele ir hidratando as cerdas do pincel. Um paninho seco, vou deixar aqui no cantinho. E aí, eu vou trabalhar com a cor breu. Vou colocar um pouquinho aqui no meu bodê. Vou tentar mostrar todos os elementos pra vocês. E aí, eu vou trabalhar aqui dessa forma. Vou ter também aqui junto, nessa etapa, um pincelzinho mope pra retirar o excesso de água que ficar na peça. Pra que ela não fique com aquela mancha, aquele risco reto aqui. Então, vamos lá. Pincel hidratado. Eu tiro o excesso dele um pouquinho aqui no paninho. Deposito. Um pouco de tinta na ponta. E aí, aqui eu vou tirar um pouco a minha placa do papelão. Vou deixar a fita crepe ali. E vou começar a sombrear as laterais aqui, primeiro, da peça. Eu vou trabalhar com o breu, mas se eu achar que ainda ficar um pouco claro, eu trabalho com o preto. Movimento de vai e vem. Venho com o pincel mope, tiro aquele excesso de água dando batidinhas. Vou continuar fazendo o sombreado e depois eu vou secar pra ver a performance do tom breu aqui. Mas eu acho que eu vou ter que fazer com o preto. Essa etapa. Então, a primeira demão eu vou aplicar o breu. E depois eu vou construindo o meu sombreado. Quem tem dúvidas de como sombrear uma peça que não tem as ripas, tem uma videoaula completa que eu falo sobre sombreado. E eu mostro essa etapa bem detalhadamente. Eu vou colocar o link aqui no card pra vocês. Porque sombreado tem muita coisa aqui no canal. E as aulas, elas precisam ser um pouco mais dinâmicas aqui no YouTube. Eu preciso trazer conteúdos pra vocês completos. E aí, eu vou precisar acelerar um pouquinho essa etapa. Bora lá. Eu vou secar pra poder fazer o outro lado também das ripas. Com o breu, realmente ficou muito clarinho, muito suave esse sombreado. Ficou bonito também, mas eu quero dar um destaque maior pra ele. E aí, eu vou trabalhar, então, com a cor preta. Vou colocar aqui também no budê. E aí, aqui eu já vou tá trabalhando a segunda demão de sombreado. Porém, agora eu vou trabalhar com a cor preta. É, vai ser o preto mesmo. Então, aqui com o preto, eu vou aplicar duas demãos de sombreado em todos os lados das ripas que eu fiz. E já volto pra mostrar pra vocês a próxima etapa desse projeto. E este foi o resultado após a segunda demão de sombreado com o tom preto. Então, aqui eu comecei com o breu, vi que ficou muito clarinho. Apliquei o preto. Aqui eu fiz três demãos, mas, como eu tô ensinando vocês, eu recomendo que vocês já comecem com o preto direto. E aí, só apliquei em duas demãos de todos os lados das ripas. Agora, eu vou voltar com o papelão. Eu vou posicionar aqui a minha plaquinha. O que que eu vou fazer? Eu já vou impermeabilizar esse lado aqui com vocês. Lembrando que é muito importante fazer os retoques das bordas, pintar a parte de trás. Aqui, como eu vou trabalhar com cera, eu decidi mostrar pra vocês como eu faço essa etapa. Depois, eu faço os acabamentos e termino também de invernizar os demais lados ou impermeabilizar com a cera. Vai de gosto. Essa técnica que imita nó de madeira, eu gosto de trabalhar com essa cera aqui em color. Ela é da Acrilex, é a pátina cera em color. Mas, quem quiser, pode trabalhar com verniz acrílico fosco. Eu não gosto de acabamento brilhante. Por isso que eu não trabalho com verniz brilhante nesse tipo de técnica. Mas a cera dá um acabamento acetinado, dá um acabamento bem legal. E eu acho que fica imitando um móvel mesmo. Aí, acabamento vai de você, do que você gosta de trabalhar. Antes que vocês me perguntem, pessoal. Ah, Pam, e aquela cera de inserachão? Eu acho que é cera inglesa, se eu não me engano. Eu nunca trabalhei. Eu não tenho uma opinião formada. Porque eu gosto de testar os materiais. Eu não vou chegar aqui falando pra vocês que dá pra fazer, porque eu nunca fiz. Combinado? Eu estou compartilhando aqui com vocês a performance desse produto aqui. Então, eu posso falar que dá certo. Se você tiver esse tipo de cera, que é pra inserachão, enfim, quiser testar, fique à vontade. Artesanato é isso mesmo. Tem que testar pra saber a performance dos projetos. Como eu não encontro na minha cidade, eu opto aqui por produtos destinados pra artesanato mesmo. E aí, eu vou trabalhar com um pedaço de paninho seco. Eu vou colocar a cera aqui e vou passar na peça toda com o movimento circular. Só passei aqui, porque eu ainda vou fazer os retoques das bordinhas, combinado? Vocês aí, se já tiver tudo pintadinho, pode passar a cera em tudo. Ou, se quiser passar a cera só nessa parte, pode. Depois, nas bordinhas passar o verniz, fica a seu critério. Eu deixo sempre um pouquinho aqui a cera fixar bem na peça, pra depois trabalhar com outro paninho seco e dar uma lustradinha. Quem quiser também pode lustrar com uma escovinha, aquela de lustrar sapato. É que eu não tenho aqui, tá bom, pessoal? Então, eu acabo lustrando com o próprio paninho mesmo. Olhem só, aqui vai ficar bem brilhante por conta da minha iluminação, tá bom? Mas, quem estiver com a peça em mãos, vai ver que fica um acabamento acetinado, ele fica um semibrilho. E eu gosto bastante, eu acho que fica show de bola, e realmente fica parecido com um móvel mesmo, tá bom? Então, é isso. Dessa forma que eu trabalho aqui com o carimbo texturizador de nó de madeira. As combinações de cores, vocês podem usar e abusar da imaginação de vocês. Eu fiz aqui o tradicional, que sai muito no meu ateliê. Eu já perdi as contas de quantas peças assim eu já fiz, eu já vendi. É, principalmente, placas, porta-chaves. Aqui, eu vou deixar de lado, eu só vou voltar com esse projeto pra fazer a arte final. E agora, eu vou começar a trabalhar, ó, com uma plaquinha. Porque eu vou fazer uma composição pra colocar aqui, e depois eu vou colocar os ganchos. Então, vamos lá falar sobre a plaquinha. Vou deixar no cantinho. Eu vou voltar com aquele mesmo papelão e a fita crepe. Dá pra eu trabalhar aqui com essa minha plaquinha. Essa minha plaquinha aqui, eu já apliquei a cor mineral. Eu preparei aqui o MDF, apliquei a cor mineral. Deixei ela bem clarinha. E agora, eu vou trabalhar com estêncils. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. O legal de trabalhar com estêncil é que você consegue dar asas à sua imaginação. Você não obrigatoriamente precisa trabalhar com todos os elementos que vêm no seu estêncil. Às vezes, tem um raminho que você quer aplicar, ou uma palavra, ou uma letra. Vocês precisam também pensar um pouquinho fora da caixinha, que é o que eu costumo dizer pras minhas alunas, pra que vocês consigam aproveitar os materiais que vocês têm da forma que vocês acharem melhor. Aqui, por exemplo, eu tenho esse estêncil aqui, ó, que é da Litoarte. Eu amo esse estêncil aqui de frase. Principalmente porque ele é em inglês. E quem me acompanha sabe que eu sou professora de inglês. Eu gosto bastante de fazer peças com dizeres assim. Só que aqui eu não vou utilizar as palavras. Eu vou utilizar só esses raminhos. E esse estêncil aqui, o código dele é o STR034. Ih, até voou meu papelzinho. Mas vamos lá. Eu vou trabalhar com esses arabescos aqui, nos cantinhos da minha placa. Deixa eu colar melhor uma fita crepe nova, porque aqui eu não quero que a pecinha, ela se mova. Então, vamos lá. Ó. Fita crepe. Aqui eu vou até cortar esse pedacinho, pra ficar muito grande. Pronto. Posicionei. Eu vou trabalhar aqui nos cantos mesmo, e não preciso estampar todo o arabesco. Aí, eu vou primeiramente centralizar a minha placa. Vou colocar o arabesco da forma que eu quero. A fita crepe aqui, eu vou posicionar nessa região, pra que ele não saia do lugar. E aí, eu vou trabalhar com o pincel de pituá. Vou dar uma hidratada no meu pincel aqui. Ó, vou tirar o excesso. Eu sempre gosto de colocar o pincel um pouquinho na água, pra hidratar as cerdas, mas não pra deixar encharcado. E o pincel que eu vou trabalhar é esse daqui da Keramique de numeração 4. Eu vou voltar com o meu godezinho, eu sei que ele tá sujinho, mas dá pra aproveitar ele. E vou trabalhar com o tom castanho. Eu vou colocar aqui mesmo no... Vou pôr no papelão, não. Vou pegar aquele papelão que eu tirei a mais, porque eu sei que eu vou fazer lambancinha. Pronto. Peguei aqui o papelão, vou colocar o tom castanho. Sempre eu tenho um paninho seco pra tirar o excesso de tinta. Então, eu venho aqui no papelão, trabalho com o movimento circular. Bato aqui, pra tirar um pouquinho do excesso. E vou fazendo o movimento circular pra sentir o meu pincel. E vou preenchendo suavemente aqui os arabescos. Na verdade, não são as arabescos, são folhagens. Aqui, o meu estêncil tem um pedacinho que não saiu, ó. Tirei. Pronto. E levanto pra ver. É isso que eu vou fazer aqui no meu recorte. Agora, eu vou fazer aqui a outra lateral. Vou trabalhar de novo aqui com a fita crepe. Com bastante cuidado eu tiro. E olhem só. É assim mesmo que eu quero o meu projeto. Não quero preenchimento. É só pra dar uma corzinha mesmo. E por isso que eu vou fazer uma única de mão. Vou secar. E aí, eu vou dar uma lixadinha também com a lixa 400. Pra que essa estampa, ela fique só um projetinho ali, um plano de fundo. Com esse pincel aqui é somente isso. Eu já vou colocar ele de molho na água. Vou dar uma limpadinha. E aí, vocês podem trabalhar com recortes, com palavras. Vocês podem trabalhar com o que vocês quiserem aí. Eu vou trabalhar com o estêncil também. Eu vou trabalhar com esse estêncil da Arte Fácil de Chaves. Esse estêncil aqui, nossa, eu paguei tão baratinho. Foi R$ 3,90. E o código dele é o ST998. Se eu não me engano, esse estêncil eu acho que eu comprei em alguma mega artesanal. Agora eu não me recordo. E aí, como ele tem várias opções de chaves, eu posso estampar as que eu quiser. Aqui, eu vou ver... Como que eu vou fazer? Eu acho que eu vou estampar três delas, duas iguais e uma no meio diferente. E aí, eu vou voltar com a fita crepe novamente. Primeiro, eu vou centralizar aqui a minha plaquinha. Pra não estampar torto, né, gente? Eu vou começar estampando. Primeiro, a que eu quero colocar no meio. Pra que depois eu consiga fazer o espaçamento correto. E aqui, eu vou trabalhar com a tinta preta. Um pincel de pituá maior. Já deixei ele hidratando em água também. Ó, vou torcer. Esse daqui é o da Condor, numeração 6. E como essa tinta aqui, ela tem um acabamento, uma pigmentação boa, eu acho que uma de mão já vai dar pra preencher legal. E aqui, eu vou dando batidinhas pra fazer esse preenchimento. E vou colocar mais uma dessa pra ficar duas chaves iguais nas laterais. E uma diferente no meio. Olhem só, gente, que legal. Agora, eu vou secar bem pra começar a fazer o quê, minha gente? Sombreado! E agora, eu vou trabalhar com carimbeiras. Eu tenho duas aqui em tons de marrom. Uma é a Vintage Photo e a outra é o Walnut Stain. Essas carimbeiras aqui, elas são da Ranger e elas são a base d'água. Aqui, eu vou fazer todo o trabalho de sombreado. E aí, eu vou precisar envernizar com verniz em spray. Que eu sempre mostro pra vocês aqui no canal. Porque se eu utilizar um verniz à base de água, ele vai remover essa tinta aqui da carimbeira. Esse Vintage Photo, mais ou menos, é o tom do castanho. E o Walnut Stain, ele é um tom mais escuro. Eu vou começar fazendo esse sombreado com um tonzinho mais claro. E aí, eu vou dosando aí como que eu vou querer fazer esse tipo de acabamento. Lembrando que quem não tem essas carimbeiras, pode fazer o sombreado com o pincel angular, da melhor maneira que quiser. Eu estou trazendo essa outra forma aqui. Porque pincel angular, eu sempre mostro pra vocês como eu faço o sombreado. Então, aqui eu tô dando mais uma opção pra quem realmente tem dificuldade em fazer com o pincel angular. Fazer assim com um pincelzinho de maquiagem seca. Eu sempre dou uma limpadinha, ó, no meu pincel. Às vezes, fica algum resíduo de alguma outra cor. E aí, eu venho aqui na carimbeira, ó, dou uma trabalhadinha antes no papel, pra não vir com excesso. E com a mão leve, eu venho fazendo movimento circular, contornando a minha placa. Ó, esse tom, ele já fica um pouquinho mais queimado. Eu posso, trazendo um pouquinho mais pra dentro também, se eu quiser. Quando eu sentir que o pincel, ele já tá um pouco mais descarregado, ó, eu venho aqui dentro pra fazer uma transição de cores pro centro ficar um pouco mais claro do que as laterais. Olhem só que legal que ficou. Mas eu vou dar uma leve escurecida pra dar uma queimada aqui nesse tom. Então, eu vou dar uma secadinha de leve. E vou entrar com o tom de marrom mais escuro. Ó, tiro o excesso aqui do pincel. Venho no tom de marrom mais escuro. Olhem só a diferença. Das cores. E aí, o movimento é sempre circular, ó. Tirar um pouco do excesso. Com a mão leve. E aqui eu vou fazendo mais pra fora do que pra dentro. Porque eu quero que o vintage de foro, que foi o outro tom de marrom que eu usei, apareça. Eu não quero sobrepor aqui as cores. Não é a intenção. É a construção de uma sombra também, assim como eu faço com o pincel angular. Prontinho, somente isso. Eu vou dar mais uma secadinha. E aqui eu senti a necessidade de dar uma leve escurecida. E aí, eu vou trabalhar com a carimbeira preta. Mas aí, gente, é com muito, 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 muito cuidado. Eu vou tirar bem o excesso aqui. E aí, o papel. É só pra dar uma sujadinha, gente. Sem exageros. Ó, vou mostrar esses dois lados pra vocês de pertinho. Olhem só. Dá pra ver o vintage de foro. Dá pra ver o walnut stain. E agora, eu tô fazendo com o preto. E aí, a peça, ela vai ficar integrada com a placa. O vintage de foro ia ficar muito avermelhado pro projeto. Olhem só, gente. Tá perfeito. Pra mim, tá ótimo, excelente. Vou tampar aqui as carimbeiras. Quem tiver dúvidas aí, como armazenar a carimbeira, como cuidar, conservar. E quiser saber também como que eu faço a organização das minhas, eu vou colocar o link aqui no card que eu falo sobre esse assunto. Vou dar uma limpadinha aqui no meu pincelzinho rapidinho, no próprio papel sulfite. Depois, eu dou uma lavadinha nele, assim, com um paninho úmido. Só pra tirar o excesso. Mas, geralmente, esse pincel aqui, eu só uso pra esses tons de marrom. Eu tenho um kitzinho de pincéis, e aí, eu separo de acordo com as cores que eu vou utilizar de carimbeira. Aqui, a próxima etapa é retocar as bordinhas, se você precisar. E depois, envernizar. Eu vou pegar o verniz, porque eu sei que vocês perguntam. E assim, gente, eu tenho notado que muitas pessoas começam a assistir os vídeos, não assistem até o final, e depois me fazem perguntas de coisas que eu mostrei na aula. Por favor, gente, prestem atenção, assistam o conteúdo que eu compartilho com vocês gratuitamente, tá? Porque verniz, cola, tinta, eu sempre mostro pra vocês, eu nunca deixo de mostrar. Por isso mesmo, aqui eu não tô com um verniz na minha mesa, eu vou parar o vídeo, vou pegar e vou mostrar. Então, se vocês me perguntarem que verniz que você usou, gente, eu vou escrever. Veja no vídeo, assista no vídeo, tá? Não tem necessidade de eu mostrar aqui pra vocês, depois responder esse tipo de comentário novamente. Eu acredito que vocês podem sim utilizar o espaço aqui pra perguntar o que vocês tiverem dúvidas, mas assim, o que tá no vídeo, tá no vídeo, tá bom? Vou pegar pra vocês verem. Eu vou aplicar esse verniz aqui da Acrilex, ele é o fosco mate, somente aqui na plaquinha. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os retoques das bordas, vou aplicar o verniz, e vamos fazer a parte da decoração final do projeto. E agora, eu vou mostrar pra vocês a peça com todos os retoques, a parte de tá espintada e envernizada. Já coloquei as alças, já coloquei os ganchinhos, já expliquei como faço, né? Primeiro, eu gosto de colocar as alças, depois eu gosto de colocar os ganchos, e por último, eu faço a minha decoração final. E olhem que charme, gente! Acho que como hoje está muito ensolarado por aqui, vocês estão vendo a peça bem brilhante. Mas no início do vídeo, deu pra ver que a peça ficou com acabamento acetinado muito legal. Agora, aqui, é o momento de você dar asas à sua imaginação e fazer a decoração de acordo com o seu gosto. Quem me acompanha aqui no canal, nas redes sociais, sabe que eu gosto de decorar com certa moderação. Eu não gosto de colocar muitos acessórios, porque isso é um gosto meu, particular meu. Quem quiser, pode colocar flor, pode colocar rami, o que vocês quiserem. Aqui, eu só vou mesmo colar o recorte, e vou trabalhar com alguns chatons dourados, pra combinar com as ferragens, pra combinar com a combinação de cores que eu fiz, né? O jogo de cores aqui, eu separei dois aqui, deixa eu ver onde tá os outros dois aqui. Vamos lá. E aí, todas essas colagens eu vou fazer com a cola branca. Aqui na parte dos ganchinhos, eu quis deixar os dois da ponta um pouquinho mais pra cima, e os dois aqui do meio um pouquinho mais pra baixo. Mas aí, vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. Prontinho. E é isso. Agora, é só esperar aqui a cola secar, pra firmar. Eu sempre gosto de apertar um pouquinho as pedrarias, a plaquinha. Quem quiser colar com cola instantânea pode, com cola de silicone pode, a cola que vocês quiserem. Se for cola branca, eu aconselho que seja uma cola branca pra artesanato, porque ela é um pouco mais espessa do que a cola escolar. Mas aí, quem quiser colar com cola escolar, faça o teste. Eu sei a performance dessa aqui, então, é a que eu sempre mostro aqui no canal pra vocês. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso especial de placas decorativas. Essa daqui foi a última placa aqui do especial. E pra você que ficou até o final, eu vou mostrar todas pra fazer aquela retrospectiva. Essa aqui foi a quarta videoaula. Essa aqui foi a primeira videoaula, que foi com a proposta de decoração de cozinha, pra organizar utensílios mesmo, ou avental, pra uma área especial, uma área gourmet. A segunda videoaula, a proposta foi trabalhar com uma placa apenas pra decoração, com diversos elementos e técnicas de pintura. A terceira videoaula, obviamente, eu trouxe um pouquinho o estilo country, com decoração com pet, que eu sou apaixonada. E essa aqui foi a última videoaula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, comentem, compartilhem, porque conteúdo completinho, gratuito no YouTube, é difícil de encontrar. Espero que vocês também me marquem nas redes sociais, caso vocês se inspirem em algum dos projetos aqui. Coloquem que foi inspirado na minha videoaula, que vocês gostaram, que vocês deram um toque especial de vocês, ou que vocês seguiram a risca, o que eu ensinei aqui, e fizeram a plaquinha de vocês. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!